As fotos enviadas por pacientes que foram transportados no veículo revelam a situação. O carro precisa de manutenção. Um paciente que pediu para não ser identificado entrou em contato com a nossa equipe de reportagens pedindo para que a situação viesse a público. Segundo ele, o carro já está nessas condições há mais de um ano. Mas apesar das reclamações, nada foi feito pela administração. Utilizado para o transporte de pacientes que fazem o tratamento fora de domicílio, o chamado TFD, o veículo faz viagens diárias entre Medicilândia e Altamira pela BR-230, um trajeto de cerca de 200 quilômetros por dia. Nas fotos é possível ver que o parabrisas está quebrado, com marcas de pedradas. O retrovisor esquerdo também está quebrado. Faltam as maçanetas das portas dos passageiros, além dos pneus gastos, entre outras irregularidades. Com medo de acidentes, o paciente revelou em mensagens encaminhadas à nossa equipe que o motor e os freios têm feito um barulho estranho. Utilizam o carro pacientes que fazem tratamento no Hospital Regional Público da Transamazônica, aqui em Altamira, ou que precisem vir para o município para fazer exames ou consultas que foram solicitadas por profissional de saúde em Medicilândia e que não pudessem ter sido feitas na cidade. Um profissional de saúde sempre acompanha os pacientes na viagem, mas com o carro nessas condições, eles temem pelo pior. Segundo o Código Nacional de Trânsito, circular com parabrisas quebrado é infração grave, com multa e cinco pontos na carteira. O retrovisor quebrado também é infração grave, o que representa mais uma multa e outros cinco pontos. Os pneus gastos podem ser considerados inoperantes em caso de fiscalização e representar mais uma infração e cinco pontos na carteira.